Olá, começamos agora, ao vivo aqui pela UTS TV, o programa Rede de Olhares. Você aí em casa, eu quero saber, lembra o que foi que você comeu hoje no almoço? Ou então, quero saber se você lembra o que fez ontem, por volta deste horário aqui das 6h30 da tarde, depois da escola, do trabalho? Não lembra? Mas então, fique ligado, porque o programa de hoje foi feito especialmente para você. Para começar o programa, para embalar o nosso programa, vamos acompanhar uma reportagem que fala um pouquinho sobre as atividades da nossa memória. A memória é uma forma de guardar e resgatar pensamentos, lembranças, emoções. É um processo de codificação e armazenamento do cérebro. Segundo o neurocientista Lucas de Oliveira, as pessoas têm vários tipos de memória, e algumas se caracterizam por guardar informações. Quando a gente fala nas várias etapas que caracterizam o processo de formação da memória, e também de evocação da memória, evocar é trazer de volta uma informação ou demonstrar uma habilidade, esse processo específico, esse componente específico, a evocação, costuma depender de dicas, chamadas dicas contextuais. Quando a gente lembra de uma dessas dicas, ou de mais de uma, o resto do conteúdo da memória vem. No momento que uma memória está formada, em teoria, ela segue disponível até o final da vida do indivíduo. Só que a capacidade de formar novas memórias, essa costuma ir piorando à medida que a gente vai envelhecendo. Por isso que a maior parte das pessoas com bastante idade consegue lembrar bem de coisas do passado, mas tem dificuldade de lembrar de coisas recentes, ou seja, coisas que recém foram formadas. A dificuldade na formação de novas memórias pode ser minimizada com a prática de alguns hábitos, como a alimentação e o sono de qualidade. Outras técnicas, como a visualização de imagens, o relaxamento e a organização, também podem ajudar. Eu tinha que sair com lista, agora não, eu tenho várias técnicas de memorização, por exemplo, eu sei que eu tenho que comprar cinco produtos, então eu sei. Então eu vou comprando um, dois, eu tenho que lembrar, eu tenho que me esforçar, porque antes de sair eu faço a lista, mas aí eu deixo a lista em casa e saio. A idade começa a avançar e a gente já fica com mais dificuldade de memorizar qualquer coisa que a gente tenha, que ter uma data, um significado de alguma história, a gente dá um bloqueio. Para você, o que é a memória, o doutor perguntava? Sei lá, acredito que é a parte que armazena as coisas que a gente está vivendo, enfim, que a gente vivencia, que a gente aprende, sei lá. Alguém quer ajudar? Alguém quer ajudar? Mais ou menos por aí. A gente vivencia brilhante, porque assim, memória é uma parte de um processo fantástico que permite, por exemplo, eu saber que estou aqui, que eu sou eu e que existe esse lugar e que existem vocês. Eu enxergo este camaleão fora do estúdio e eu vou associar que este camaleão, ele é o símbolo do programa Rede de Olheiros aqui da UTV? Por exemplo, por exemplo, por que que às vezes tu está muito bem e vem um vento e te traz uma sensação? Um perfume. Um perfume te traz uma sensação, porque aquele perfume tu sentiste em algum momento que te trouxe uma sensação. Deixa eu pedir licença para o senhor, para eu saber dessa agonizada aqui, que eles estão no final do ano agora, deixa eu pegar, seu nome por favor. Alessandra. E aí, quando você tem um conteúdo para estudar para uma prova de ciências, digamos, você costuma procurar memorizar os conteúdos? É, mas um dia passado essa prova eu já não vou lembrar de mais nada. Eu vou estudar ali, vou conseguir fazer a prova, mas eu botei que aquilo é importante para mim, só para mim fazer a prova e depois eu não vou mais. Então, é a memória seletiva a primeira a qual o senhor se referia? Não necessariamente. A memória seletiva é alguma coisa mais ligada à emoção, porque eu codifico e a minha personalidade, o meu temperamento, o meu caráter é formado à base de memória, além da parte genética, não é? Eu aprendo aquilo que eu gosto. Eu só, agora, é que me dei conta há pouco tempo, porque as pessoas começaram a fazer essa pergunta, como é que tu decores, afinal de contas, eu quero... Porque você já fez monólogos, não é verdade? Sim, sim. Sozinha, no palco. Sim. E, para que a meninada saiba, eu tenho 80 anos. Então, presume-se que com a minha idade já não há mais aquela facilidade de decorar, não é verdade. Aí, como começaram a me fazer essa pergunta, eu comecei a me dar conta e a me observar e ver como é que eu faço isso. Muito bem. Eu tenho a memória visual, ela é muito aliada à minha memória auditiva. Elas trabalham juntas. Eu percebi isso, que elas trabalham juntas. Então, eu tenho um texto. Automaticamente, eu estou lendo, eu estou vendo. E aí, eu me dei conta do seguinte, eu leio alto. Eu estou sempre decorando em voz alta. Automaticamente, o quê? Eu introjeto o texto, pela audição, já que eu estou visualmente... E a repetição também? Não, mas aí é uma coisa interessante que acontece comigo. Eu fotografo o texto. O que você faz para decorar letras de música, por exemplo? Eu vou seguir o caminho da nossa amiga. A minha memória auditiva é muito melhor do que a minha memória visual. Então, por exemplo, quando eu vou tirar uma música em inglês, geralmente eu leio ela ouvindo a música, mas eu marco mais como é a acentuação das palavras. Então, eu gravo um som na minha memória mais do que eu teria que gravar, por exemplo, como se fosse a letra da música. E, depois de certo tempo tocando a mesma música, ela vem meio na intuição. Você não precisa utilizar do raciocínio para conseguir buscar aquela memória, porque está saindo de ti a música, no caso. Mas em outras áreas da minha vida, no meu trabalho, eu preciso da minha memória. Até eu teria uma pergunta para fazer para o doutor. Queria saber se a facilidade para memorizar as coisas, ela influencia na capacidade de raciocínio da pessoa. Com certeza. Se você tem facilidade em memorizar, você tem a facilidade em associar áreas cerebrais. E o nosso raciocínio é associativo. Eu associo isso. Por exemplo, a profissão que você tem, você é uma coisa fantástica. A interação, a integração de centros cerebrais ligados à audição, ao compasso, ao compasso, à música, à entonação e voz, tem um giro cerebral, tem até nome, giro de Herschel. A pessoa que desenvolve habilidades musicais na infância, depois vai ter uma facilidade incrível para aprender músicas. Só não tente entender tudo o que acontece, Vai em frente e irá ver o teu corpo estremecer De alegria e amor Só não tente esconder a solidão em volta Para uma nova visão ter E poder se defender Do que é incerto De alegria e amor Sinta na suavidade de um leve toque A sensação da vibração que em teu corpo flui E a sensação do amor E a sensação do amor Vocês trabalham no núcleo de apoio ao ensino da matemática Ou seja, vocês ajudam colegas de vocês aqui da universidade Aqui exatamente Boa noite, meu nome é Jéssica A gente trabalha no NAEM, que é o núcleo de apoio ao ensino da matemática A gente trabalha com graduandos, acadêmicos Só que com conteúdo de ensino fundamental e médio Ele é específico para o pessoal de pré-cálculo Matemática 1, da agronomia Mas trabalhando sempre com conteúdo de ensino médio A gente disponibiliza para eles Tem assessorias em torno de uma hora semanal Sem custo nenhum Tem os grupos de estudo de pré-cálculo Também que é para o pessoal da engenharia Você também trabalha como monitora no NAEM O que você diria que é a maior dificuldade Dos estudantes, por exemplo, da engenharia Que vão procurar o serviço de vocês? Eu acho que são as fórmulas Eles não sabem realmente o que é aplicar A gente percebe nas aulas também Com os colegas de engenharia Que a dificuldade é essa De trazer a memória Isso, de trazer as fórmulas Ou saber exatamente como fazer as contas, enfim E o que você daria de orientação? Ou o que você costuma dar de orientação para estes estudantes? Ah, entender a fórmula, tipo, de onde vem Porque é mais fácil saber o que é cada parte da fórmula Enfim, para aplicar depois se torna mais prático Tá, ok, obrigado, viu? Deixa eu pegar a opinião de mais um estudante aqui Seu nome, por favor Letícia E você tem... Quando a gente fala de dia a dia na sala de aula Você tem mais dificuldade de memorizar o que? Ou de entender o que? Fórmulas Fórmulas também Sim, porque se tu sabe a fórmula não adianta, né? Tu tem que saber para que ela serve Então tu tem que... Tu tem que estudar mesmo para que ela serve E para te saber aplicar Certo Deixa eu pegar a opinião de mais um estudante Aqui pode ser você Você já sei que não tem tanta dificuldade, né? Ou melhor, tem facilidade com a matemática Com as fórmulas Esse seria o seu forte? É, esse seria o forte que, tipo Depende muito do que vai aplicar a sua memória Matemática é uma coisa que é mais tu treinar Tu treinar, às vezes tu erra Tu vai ver onde é que tu errou Tu vai se lembrar nisso na hora da prova Na hora que te ajuda a memorizar, sabe? Já de frente, tipo Tem coisas que já não é tão fácil de lembrar Que nem coisas do dia a dia, assim Que nem tu estava perguntando Às vezes eu tenho que anotar na mão Daí eu vejo o risco Bah, tem que fazer tal coisa, entendeu? Mas aí quando você vê o risco ali na mão Você lembra? Lembra o que tem que fazer, sabe? Várias vezes o Gabriel faz isso Faz aquilo Daí eu risco na mão para chegar em casa Ah, eu tenho que preparar isso para ajudar a pessoa Enfim, daí eu me lembro, entendeu? Eu acho que é um método que eu uso Que para mim funciona Pegar essa leva e conversar com o Pedro Porque o Pedro vai prestar o exame da ordem Dos advogados do Brasil Que a gente falava já no primeiro bloco É um exame difícil E você considera difícil por quê, Pedro? Exatamente Tem a ver com a memorização também De conteúdos, de leis? Tem a ver com a memorização Tem a ver com o conteúdo que é muito extenso Mas principalmente é uma prova Que visa não avaliar o conhecimento do bacharel Mas sim, é uma prova que visa a reprovação Uma prova tendenciosa Na verdade, tem que haver uma reprovação De no mínimo 80% dos inscritos É bastante, né? É uma prova tendenciosa E você tem alguma orientação Para dar para o pessoal Que também está nessa barca De prestar a prova da OAB? Eu estou fazendo já há dois anos Eu estou fazendo a prova Já fiz três vezes Agora eu vou fazer a quarta vez Eu estou aprendendo, primeiro, por osmose De tanto estudar, que fazem dois anos E segundo, eu tenho uma memória Digamos assim Eu procuro fazer resumos E nesses resumos eu procuro Grifar os assuntos mais importantes A minha pergunta era relacionada A leitura, né? Por exemplo, tu falou que a música Enfim, ela te dá uma facilidade maior Para decorar que nem, por exemplo, o inglês Eu tenho uma dificuldade em inglês E em português também Não vou dizer Porque eu tive ceratocone Quando eu era adolescente, sabe? Então eu não peguei o gosto da leitura Quando eu precisei pegar o gosto da leitura Hoje eu leio livros técnicos Porque é necessidade, entendeu? Mas, por exemplo, eu também não tenho memória Para a literatura Porque teve esse porém na minha vida, né? Então tem essas dificuldades também Como tu mesmo disse Que a memória é captada pelos sentidos, né? Por exemplo, qual é a memória Qual é a memória auditiva Que um surdo irá ter um dia? Tu tá entendendo? Então, o que o cérebro faz Para compensar isso? Tu tá entendendo? São umas questões interessantes Essa memória ele não vai ter Ele não vai associar o som a coisa nenhuma Então a linguagem Que é a base do pensamento Do surdo É uma coisa muito discutida A nossa linguagem é Visual E palavras, não é? Nós temos vícios, né? Fulano Tu viste o que Que o fulano aprontou? Viu o que? Ele fez um ato Não é coisa de ver Mas é o nosso sentido principal Tu viu tal coisa? Tu viu que o Grêmio perdeu? Eu sou Eu tenho uma academia Na memória, né? Então eu tô sempre nela Tô sempre nela Tô sempre nela E Isso acontece com todo mundo Pode acontecer Não precisa ter a minha idade Com essa meninada Já deve ter acontecido De não lembrar O que aconteceu Bom, a gente tava num grupo e tal Te lembra do fulano? Não me lembro Isso não é Não quer dizer que a memória Não esteja boa É que naquele momento Que tava no grupo Que ele não lembra Aquele fulano não era importante É, como a história Aquele fulano não era importante Então tem coisas Como o doutor já falou Que realmente Como não são importantes A gente Número de telefone Por exemplo Eu guardo muito telefone Mas Tanto é que no meu celular Eu não tenho Número Eu prefiro guardar aqui Ah, porque talvez facilite Porque também tem o seguinte Isso aí me dá Sobrevida da memória Você lembra, Leonardo O que você fez No final de semana Não precisa dizer o que Exatamente Mas você lembra Onde você esteve Os locais Onde você passou E de duas semanas atrás também? Não lembro Não lembro Não lembro Dificuldades de memorização Vou voltar no papo Que eu tava aqui Com o pessoal antes Quais são as suas? Dificuldades de memorização Bom, assim Eu acredito que aquilo Que tu pratica todo dia Que nem um telefone Como ela deu o exemplo Uma pessoa que tu liga todo dia Aquele número tu vai ter memorizado Porque é uma vontade Que tu cria, digamos Eu quero falar com aquela pessoa Eu vou memorizar o telefone dela Porque isso é importante pra mim Você arriscaria dizer Quantos números de telefone Você lembra agora? Assim? Na hora? Eu acredito que uns Seis Seis Seria mais da família Alguns amigos mais próximos? Tá, ok Aqui Seu nome Dos telefones também Eu quero saber Porque quando liga Aparece o nome da outra pessoa O nome, né? Se você já tem gravado na agenda E aí Você tem dificuldade pra guardar Esses números de telefone Na memória? Não, não tenho dificuldade E você Desculpe, o seu nome Leonardo Leonardo E você diria que tem dificuldade Em algum aspecto relacionado à memória? É, nas ciências humanas mesmo Tenho facilidades com matemática também A capacidade do cérebro memorizar É uma coisa espantosa, né? Mas tem que ficar claro o seguinte O aspecto emocional A nossa memória emocional Não é? Então, se eu tô com medo Eu aumento a adrenalina Eu tenho substâncias de defesa Que vão diretamente lá no hipocampo Bloquear o hipocampo Não é? Porque naquele momento É mais importante eu fugir Porque o tigre vai me pegar Do que eu me lembrar Da teorema de Pitágoras Não é? O estresse A minha cabeça O meu pensamento tá onde? Tenho que pagar o imposto Terreno da manhã O que eu tô fazendo aqui? Não é? Isso pode influenciar Com certeza O interesse Todos nós vamos ficar esclerosados O nosso hipocampo vai diminuir Se eu não ficar esclerosado com 60 Eu vou ficar com 120 Mas vou ficar esclerosado A minha capacidade de memorizar 120 Quer dizer Eu vou manter o meu hipocampo Mais bonitinho Pela minha saúde Meu colesterol baixo Exercício mental Uma série de coisas Quer dizer que a alimentação Também pode de alguma maneira Influenciar? Com certeza Tem pra você saber Assim Ah, isso memória Se estuda um monte de tempo Mas tem Alguns estudos interessantes E esse é clássico E famoso e antigo Das freiras Então eles pegaram Nos Estados Unidos Um convento Onde eles puderam acompanhar As freiras 20 anos Que elas tinham A mesma alimentação Os mesmos hábitos E tudo Então ficou claro ali As freirinhas que comiam pouco Colesterol baixo Tinham melhor memória As freirinhas que tinham Um grau de escolarização Mais alto Tinham melhor memória As freirinhas que se mantinham Estudando Trabalhando E pro campo Tinham melhor memória A gente teve Acho que foi no primeiro bloco Que a produção me passou Uma telespectadora Que participou pelo Facebook Ela disse que faz Palavras cruzadas Palavras cruzadas Todos aqueles testezinhos Japoneses Aquelas coisas Porque a noção espacial É um lado do cérebro Associa com o outro Amplia a capacidade De colocar essa memória Em vários pontos do cérebro Todas essas coisas São muito importantes Quer dizer Ler e escrever Então talvez seja Quase que fundamental Para esse processo Ler e escrever E comentar Tu tens que ver Guardar Estabelecer um conceito E evocar Esse é o ciclo completo Tu viu a novela ontem? O que aconteceu? É exatamente isso que eu penso Não basta ler Tem que ler É como ler Uma historinha infantil E contar Tem que contar Porque aí é que trabalha Não é isso? Isso aí Aí é que trabalha Tem que contar Tem que usar Daquilo que tu Que tu leste Tu leste Porque se leu Deixou lá Acabou Vai embora Vai embora Isso aí não Não tem como Não tem como Para você valeria Será que vale Essa orientação, Pedro? Eu vou um pouco além Eu acho que A memorização Principalmente para Quem estuda Como esses jovens Ela passa necessariamente Pela transpiração No seguinte sentido Tu tem que fazer resumos Tu tem que fazer Quem já não fez Uma cola E não precisou usar a cola Chegou na hora da prova Lembrava da cola E não precisou usar Por quê? Porque Ele fez um resumo Da matéria E passou nesse resumo Com as próprias palavras Ele teve que entender Para fazer esse resumo Então por isso que eu digo Passa necessariamente Pela transpiração Aqui Quantos já fizeram Essa atividade De tentar colar Para a prova E memorizar o conteúdo? Sinceridade, né pessoal? Sinceridade Tá ok Pessoal, quero agradecer muito A participação De todos vocês aqui Quero agradecer Os estudantes Da Escola Estadual Técnica De Caxias do Sul As estudantes Do curso de Matemática Aqui da Universidade Obrigado pelas dicas De vocês também Os nossos profissionais O Mário Carrion Que é neurologista A Maria Duorto Que é atriz E o Pedro Fonseca Que é estudante Obrigado mesmo Por todas as palavras De vocês A gente vai encerrar O Rede de Olhares De hoje Ao som do Felipe Que está aqui representando A banda Organics A gente se vê Numa próxima Aqui pela UGUS TV Até mais O Mário Carrion Amém. 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 Amém.